Tá tentando ganhar a luta no bagulho desse jeito, Braque? De novo sendo traíra, mano? Pobre, mano. É o que a tropa tá, certo, mano? Porque nosso cofre, nosso dinheiro, nosso bagulho queimou tudo junto com aquela favela. Bora, fião. Desce do carro, mano. Desce do carro. Tá surdo, tio. Tá ouvindo não, Playboy? Vou embora, fi. Qual foi, Playboy? Desce daí, mano. Tava na pista aí, veio uns bunda mole atrasalado, mas não arrumou nada, rapaziada. Meu segurança tava paisando, entendeu? Não tava mandando vir te roubar 10 vezes se quiser. Tamo aqui, fião. Tamo aqui, parça. E aí, o que você vai arrumar agora? Então é isso. 5 minutos, 2 ali, ó. Pode descansar os 2, 5 minutos ali atrás. Enquanto isso, eu vou falando com a rapaziada, fião. Aê, Bronx. Eu fiz a aposta assim, tá ligado? Posso ter no maluco lá, meu parceiro? Pra ver você perder, entendeu? Como é que é? Você vai perder dinheiro, otário. Morto não vence. Toma! Toma aí, cara, como é? É isso mesmo. Não, não, não. Morto não luta, rapaz. Ai, meu Deus do céu, cara. O que que eu faço? Se eu salvar ele, eu perco a luta. Mas se eu não me salvar, eu vou ser traíra, cara. Ai, cara, o que que eu faço? O que que eu faço? Não é a luta que cês querem? Então é a luta que cês vão ter. Qual foi, mano? Que zoada é essa, mano? Que tira é esse aí? Que tira é esse? Vem, 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 mano. Braco, você tá ficando louco, mano? Tá ficando louco, rapaz? Tá maluco, mano? Tá tentando matar o Bronx, mano? Cê tá ficando louco, mano? Levanta a mão. Virou traíra de novo, mano? Virou traíra de novo? Qual foi, troca? Traíra do caramba, rapaz. Cê tá maluco? Mira nele aí. Cê tá ficando louco, mano? Tá na mira, filho. Tá tentando ganhar a luta no bagulho desse jeito, Braco? De novo sendo traíra, mano? Cê vai pro tribunal. Ô, cabeça. Não, 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 mano. Nem isso que cê tá pensando não, parça. Qual foi, Bronx? O que que tá acontecendo aqui, mano? O cara tentou te matar, mano. Te deu vários tiros aí, mano. Não, 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 mano. Pelo contrário, mano. O Braco salvou minha vida, ladrão. Como assim o Braco salvou sua vida? Que ideia é essa, mano? Como assim salvou a vida dele? Abaixa a mão, abaixa a mão, abaixa a mão. Como assim salvou a vida dele, mano? Aí, cabeça. Olha pra trás, mano. O cara queria me matar, mano. Esse cara aí queria me matar, velho. Ele ia me matar. O Braco salvou minha vida, mano. Caraca, parça. É isso mesmo, Braco? É isso mesmo. E cê já chegou assim a ponta na mão pra mim? Nem sabia a história, cabeça. Não te entendi, não, cara. Bagulho, mano. É que parece que cê queria matar o Bronx, mano. Então, pera aí. Uma procedência nacional, mano. Deu a oportunidade aí de vencer a luta. E salvou o Bronx, mano. É isso mesmo? É isso mesmo, mano. Aqui é minha família. Lógico que eu não ia matar o Bronx, né, Jão? Aí, cabeça. Aí, cabeça. Acho que depois dessa atitude aí, mano. Devo desculpa aí, tá ligado, mano? Pra todo mundo aí, certo, mano? Principalmente pro Braco. Demonstrou aí ser leal à tropa, certo? Principalmente pro Lombada também, mano. Vou falar com ele aí. Eu xinguei ele daqueles bagulho lá tudo, mano. Mas eu não sou assim, tá ligado? Eu não sou esse tipo de pessoa, mano. Tava bastante estressado que eu achei que cê tinha morrido. Então, Braco. Olhando no fundo, cê usa aí, bárcio. Aí. Agradeço aí pelo salvamento da sua vida, mano. E é nóis, irmão. É nóis, mano. É louco, Broncos. Tamo junto, cachorro. É nóis, é nóis. Família é família. E tá ligado. É isso mesmo. Que a paz reina aqui, mano. Durante nossa aliança aí, certo, mano? Chega dessas ideias aí, parça. De tropa raiz e tropa novata. A tropa é uma só, mano. Satisfação. Tá vendo isso aqui, tropa. Satisfação. Tá vendo essa atitude de vocês. É isso que eu tava falando, mano. Então é isso mesmo que eu tô vendo, mano. A tropa tá de volta no bagulho, mano. Firme e forte, mano. Todo mundo reunido. É isso mesmo, mano? É isso mesmo, K&N? É isso mesmo. Somos uma família. É isso mesmo, cabelo. É isso mesmo. Vamos botar contando na pista, gente. Vamos dar notícia que nós tá na pista de volta, parça. Nós tá na pista de volta, mano. Então é isso, ladrão. Vamos voltar pra aquele ringue ali e comemorar, mano. Que chega de luta, parça. Chega de luta. Bora, bora. Vamos avisar todo mundo aqui, mano. Vamos avisar todo mundo. E aí, família. E aí, rapaziada aí, mano. O bagulho é o seguinte. Tô ligado que todo mundo queria ver a luta aí. Mas chega de luta, certo, mano? O bagulho aí é que a tropa tá de volta, certo, mano? E eu não quero ouvir nenhum U aí. Eu vou escutar o U aí. Foi o que eu pensei. Então é isso, mano. Hashtag. É nóis, é nóis, mano. E vocês aí, mano. A parada é a seguinte. Reúne aí. E lá vem, tropa. Felicidade de pobre dura pouco, fi. Olha lá. É isso mesmo, é isso mesmo, Magrela. É isso mesmo, Magrela. É isso mesmo, mano. E você usou as palavras certas, tá? Pobre, mano. É o que a tropa tá, certo, mano? Porque nosso cofre, nosso dinheiro, nosso bagulho queimou tudo junto com aquela favela, mano. Tamo zerado aí, mano. Tamo zerado aí de mercadoria, de dinheiro, de tudo, certo? E cês tão ligado que a gente agora aqui tá munido, mano? Nós vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar e nós vamos encher o cofre da favela, mano. Melhor, né? Vamos encher o nosso bolso, porque nós tamo sem favela ainda. E vocês sabem muito bem como que a gente vai fazer isso, né? Como, Capice? O que cê tá pensando, meu parceiro? Ah, filho, nós vai abrir logo a feirinha, filho. Vem dar uns pastéis, né, filho? Vai sonhando, vai sonhando, mano. Vai sonhando. Porque o bagulho, a gente vai fazer o maior assalto das nossas vidas. O Capice, né? Vai levantar uma grana nesse assalto aí, meu parceiro? Nesse roubo? Vai fazer esse bagulho no frio, mano? Cê é louco? Tá maluco? Foi, mano. Qual foi, tio? O bagulho vai ser no frio mesmo e poucas, mano. Ih, qual foi ali do cinema em mim ali? Cê viu, mano? Sei lá. Tá passando filme Deadpool, mano. Caraca, tu viu ali, né, mano? É, já tá no jeito ali já. O esquema, olha lá. Disfarçadamente, como nós não quer nada. Pega, arranca o Capice, já tá ligado, parça. Bora. Tranquilão, mano. Esconde esse bagulho aí, meu parceiro. O bagulho já tava na cintura aqui daquele jeito, Magral. Tá ligado, parça. Pode ir pá, meu mano. Pode ir pá. Cadê meu bagulho aqui? Pronto. Deixa eu anotar a parada toda. 9 e 58 da manhã. Quantos malucos tem ali, mano? Tô achando que tem três, viu? Só tô vendo dois. Mas eu sempre tenho o terceiro, né, mano? Cê tá ligado como é que é, né? Certo, então a fita é a seguinte, João. Nós vai ter que pegar aí, vir uns 10 minutos antes. Quando os caras brotarem, nós pegamos ele, certo, mano? E nós vai fazer a parada da roupa deles ali. E qual foi, Magrela? Qual foi, mano? Um vácuo ali de saída. Ih, mano. Que que é aquele maluco ali? Ali, saindo ali do banco ali, ladrão. Ó, pinta de playboy, o maluco, fi. Olha lá, se liga. Qual foi, mano? É, mano. Tô achando que esse banco aí tá cheio de grana mesmo, mano. Tá maluco toda hora sair grana. Pera aí, parça. Que que foi? Que tá arrumando? O maluco tá indo logo na M3 ali, mano. Deixa o maluco ir embora, mano. Vamos focar no bagulho aqui, mano. Deixa o maluco ir embora, Magrela. Essas daí é 800 pau, mano. Blindado, irmão. Esse bagulho aí pro corre, pro assalto aí, pra não meter o assalto. Esse daí é lucro, fi, ó. Tá maluco. Faz o roubo no banco, Camille. Encosta, mano. Encosta. Mete o cap. Mete o cap e encosta. Vem. Meu Deus do céu, velho. Vem, 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 vai. Bora, parça. Bora, parça. Bora, mano. Bora, filho. Tá colocando o capacete. Já mete o ferro na mão aí, mano. Mete o ferro. Deixa engatilhado no bagulho que a gente vai pegar esse comédia. Bora, 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 parça. Vacilão, mano. Vacilão. Aí, no semáforo. Semáforo não é grudar nele. Não é grudar. Vai, vai. Qual foi, Jean? Encosta. Encosta, ladrão. Encosta. Perdeu, parça. Perdeu. Encosta o bagulho aí. Encosta o bagulho aí. Vai, 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 vai. Desce do bagulho. Desce do bagulho aí, parça. Tá ouvindo não, mano? Desce do bagulho, moleque. Senão eu vou quebrar esse vidro aí. Vamos embora. É blindado, Magreta. Desce do bagulho aí, parça. Desce do bagulho aí. Anda, irmão. Vai, tio. Bora, fião. Desce do carro, mano. Desce do carro. Tá ouvindo não, Playboy. Vamos embora, fi. Qual foi, Playboy? Desce daí, mano. Abaixa esse vidro aí, ladrão. Anda, parça. Anda, mano. Abaixa o bagulho aí. Vai, tio. Vai, vai. É, qual foi? Maluco tem segurança, mano. Cogera o comédia. Bora, 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 Magreta. O maluco tem segurança, parça. Droga, 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 droga. Baixa cabeça não, mano. Droga. Caraca, mano. O maluco tem segurança, mano. Vambora, 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 Magreta. Mas o que é esse maluco aí, mano? Tá tirando, parça. Tá tirando, mano. Vamos vazar daqui, parça. O bagulho ali, o segurança dele tava paisando, Magreta. Eu nem vi o maluco, tio. Também não vi, não, mano. Tá tirando, mano. Tá tirando, parça. Que filho da mãe, mano. Que filho da mãe. Segurança lazarento, velho. O maluco conseguiu acertar ainda a carenagem da moto aqui, mano. Logo no pistão. Tô achando que o bagulho já era, mano. Hum, cabeça do céu. O que foi, parça? Você nem tá ligado quem tava dentro da BMW, mano. O que foi, mano? Quem é que tava dentro da BMW, mano? Você liga nesse bagulho aqui, ó. Olha aí. Que parada é essa, Jão? Deixa eu ver isso aí. Aí, rapaziada, ó. Salve, salve, ó. Tavam na pista aí. Veio uns bunda mole atrasalado, mas não arrumou nada, rapaziada. Ih, qual foi, Magreta? O que é esse comédia aí, mano? Falando esses bagulho aí, parça. Entendeu? Não arrumou nada, rapaziada, ó. Mas é o seguinte. Se vocês quiserem vir de novo aqui, pode vir, filho. Avenida 32, rua Palmar Santos, rapaziada. Casa 1, entendeu? Dá a cara aqui na minha frente, ô vacilão. Vacilão do cão. Vocês não vão arrumar nada, filho. Ah, tá maluco. Esse maluco é debochado, irmão. Vocês podem vir. Vocês não vão arrumar nada, seus comédia. Nós é tudo milionário aqui. Olha isso. Vocês não vão arrumar nada, filho. Ih, ih, vambora. Ô, seu comédia. Seu grudo-se na minha frente, mano. Você vai ver. Ah, mano. Mas agora... Tira esse bagulho aí, Magrel. Tira esse bagulho aí, mano. Tira esse bagulho aí, porque esse comédia aí, mano, ele vai aprender com o que ele mexeu, certo, mano? Aqui ele tá mexendo com cabeça, parça. Ele tá achando que essa parada vai ficar impune? Desafiou o crime, mano. Ó as ideias desse maluco, tio. Sacanagem, mano. Ô, camisa. Calma, mano. Era só um carro, meu parceiro. Se daí não rouba outra parada depois, fica tranquilo. Não tem dessa de ser só um carro, não, Magrelo. O maluco aí, mano. Me intimidou, certo, mano? Tirou onda comigo, mano. O maluco aí tá achando o quê, mano? Tá achando que eu sou otário, mano? Tá mexendo com crime? Não sou cara de internet, não, ladrão. Aí, quer saber, mano? Não vou nem envolver a tropa, certo, mano? Ela vai pegar, ela vai atrás desse maluco aí, ladrão. Ô, meu parceiro, né? Tem que focar no plano do assalto lá do banco. Lá, cabeça. Tá saindo fora do foco, mano. Aê, foca o caramba, certo, Magrelo? Que eu me lembre bem, mano? Tu tá na dívida comigo, certo, mano? Do bagulho lá do braque lá. Eu não falei que ia ser cobrado? Tô cobrando agora, mano. Tu vai pegar, tu vai me ajudar nessas ideias aí, certo? E nós não vamos nem envolver a tropa nisso, mano. É uma missão a dois, né? Vamos pegar, nós vamos catar esse comédia. Ele não passou o endereço dele? Ele não comédia fanfarrão do caramba, parça? Nós vamos pegar, nós vamos catar esse maluco. Você tá comigo ou não tá, ladrão? Ai, cabeça. Já que é pra quitar essa dívida com você aí, mano, eu vou, né, mano? Mas fazer o quê? Então é isso, parça. Não passou até o endereço pra nós. Então nós vamos cobrar esse comédia, ladrão. Nós vamos cobrar, mano. Bora, parça. Bora se ajeitar, mano. Porque hoje é a noite... O inferno pega fogo, ladrão. Ai, cabeça. Eu tô olhando aqui nos stories do maluco aqui, mano. O cara tá dentro da casa aí, tá até rolando uma festinha ali, uma reuniãozinha ali, meu parceiro. Ah, parça. Então o bagulho é o seguinte. Além de nós catar, então, o carro desse comédia, nós já vai catar uma moeda, mano. Nós já não tá precisando de uma grana aí pro bagulho do assalto, irmão. Nós já vai fazer isso, certo, mano? Então a parada é a seguinte. Tu pega, desenrola lá pra dentro aqui com esse carro, certo, mano? Esse carro é caro pra caramba. E aí eu já vou tentar pulando ali o muro mesmo, certo? Destraia a segurança pra eu poder pular o muro pra subir no telhado, morou? Demorou, deixa pra mim. Vambora, então. Vambora, parça. Vambora que a gente vai catar esse comédia, ladrão. Pula esse muro aqui que o magrelo tá entrando. Aí, aí, parou, parou. Aí, sim. E aí, meu parceiro, qual foi? Tudo jóia que eu sei convidado, né? Pô, tá me tirando, ladrão. Tu não me conhece, não, fera? Qual foi? Não me conhece, não me conhece, não me conhece os convidados, filho? Eu sou da família Brabanel, irmão. Qual foi? Tá tirando, ladrão? Deixa eu ver aqui, deixa eu analisar aqui, ver se você tá na lista, ladrão. Tá me tirando, que ver se meu nome tá na lista. Eu estou aqui, eu porque eu sou convidado. Traz champanhe pra mim, hein, rapaziada. Qual foi? Onde arrumou essa segurança aí, buzeira? Tá tirando, hein? Caraca, parça. Segurança entrou, o magrelo entrou também. Aqui. Qual foi, magrelo? Tá ouvindo aí, mano? Tá ouvindo aí, parça? Tô ouvindo, cabeça. Dá uma segurada na emoção aí, mano. Dá uma segurada. Chega devagar também, mano. Conta segurança aí, certo, mano? Não, você pediu pra mim entrar? Eu tô aqui, mano. Consegui, velho. Não, demorou. Faz o seguinte, então. Tô na parte de trás aqui. Consegui pular o muro. Segurança não me viu. Entra pra dentro do barraco do mano aí, certo? Vou subir em cima do telhado aqui agora. E você me fala como tá eu lá de dentro, que eu te falo lá de fora. E tenta achar o cofre desse comédia. Demorou, mano? Demorou, demorou. Só bora, parça. É, fião. Hoje você fica pobre, ladrão. Salve, salve, minha rapaziadinha. Ó, tô felizão hoje. Vou dar milão só pro selecionado aí. Quem compartilhar essa história aí, rapaziada. Já vai mandando a chave aí, tá ligado? E é isso mesmo, fi. Hoje eu tô felizão, fi. Ah, esqueça tudo. Tropa do zero zero, minha rapaziada. Vambora. Pegando whisky aqui, filho? Ah, hoje eu tô feliz, meu parceiro. Putz, putz, putz. Ah, ah. E aí, Magrelo? E aí, Magrelo? Tá ouvindo aí, mano? Escuta, cabeça. Eu tô ouvindo, mano. Bagulho é o seguinte. Aí, o mano tá andando aí, tá entrando pra dentro do barraco. Olha pra tua direita aí. Olha pra isso, 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 parça. Ah, pode crer. Eu tô vendo ele aqui. Segue ele, mano. Só vai na cautela que tá cheio de segurança. Segue ele que eu vou entrar, mano. Vou entrar pela varanda, fechou? Demorou, cabeça. Eu já tô seguindo ele aqui já. Caraca, demorou, demorou. Seu comédia, mano. O bagulho vai estralar pro seu lado agora, mano. Entra logo pela varanda, ladrão. Nossa senhora, cara. Eu acho que é um bebê demais, viu? Ô, ô, ôpa. Ô, 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 fera. Onde que é o banheiro aqui, cara? Não é por aqui Você pode se retirar desse caminho aqui agora Oh, cara, você não tá incendendo, cara Você não sabe o quanto que eu bebi, entendeu? O que eu falo pra você é preciso de um banheiro, cara Não é por aqui Se retire desse local, a porta é ali, ó Na frente, à direita Eu sei que é sua vez, cara De tomar... Ah! Otário Que palhaço Achando que eu tô de brincadeira, ladrão Esse bagulho aqui Ih, ladrão É isso Pronto Cadê você, moleque? Mais um Mais um, comédia Rápido, rápido Caraca, velho Pronto, mano Que casa gigante do caramba, parça Que casa gigante Até perder o que ele faz ali dentro É o problema dele, não? Nossa, sabe muito bem disso, né? É, isso mesmo Vamos fazer o nosso trabalho Pra gente não ter problema E outro trabalho desse aqui A gente não vai encontrar lugar nenhum, rapaz Vacilão Tá achando que cês pode contra mim? Tá achando que cês pode contra mim? Mandou de comer Levanta a mão É o quê? Caramba, que susto, Magrela Tá tirando, mano? Caramba, que susto Que susto, digo eu, mano Caraca, parça Limpou ali o segurança dali, mano? Já, daqui já tá tudo limpo, já Tá, a parada é a seguinte Mete tua máscara aí Que o maluco tá dentro desse quarto aí, mano Que máscara, cabeça? Não trouxe máscara não Como é que eu ia entrar de máscara aqui na festa? Tá tirando Tó, pega a minha aqui, mano Eu vou tirar a camisa então Pega a minha aí, mano Aí, pronto Já marriu o bagulho também, parça Já joguei a minha camiseta aqui Debaixo do bagulho aqui já também, fi Tá, vai Bora Parou, 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 parou Parou, 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 fio Cala a boca Parou, parou Levanta a mão, comédia Levanta a mão Seu rato inferno E os cês aí, bora, moças Bora, sem gritar Pianinha Vai, para de dançar, todo mundo Vou parar, vou parar de dançar Todo mundo aí E você, seu comédia O que é isso? O que é isso? O que é isso, seu caramba? Não tava pagando de pactão na internet? Perdeu o playboy, acabou a palhaçada, fi Não tava mandando vir te roubar 10 vezes se quiser Tamo aqui, fião Tamo aqui, parça E aí, o que você vai arrumar agora? Hein? Hein? Hein, fião? O que você vai arrumar agora? Não, não, não Vou arrumar nada não Quem são vocês? Não vai arrumar mesmo nada, parça O bagulho é o seguinte Ainda vai levar teu carro, certo? E eu tô vendo Olha aqui, magrelo É grana, meu parceiro Olha só É grana, parça É grana Eu vi ali que tu tem uma caminhonetinha também Ainda vai fazer o seguinte Ainda vai levar teu cofre Ainda vai levar metade dessa grana aqui Porque Você vai ser nosso financiador, né, magrelo? Ainda não tá precisando aí De um cara que tá financiando aí Nosso assalto a banco, mano? É, o cara paga de louco na internet Vamos ver se ele vai ser corajoso mesmo, fi Então, parça O bagulho é Se você avisa a polícia Avisar a segurança e tudo mais Ainda só tá na mídia aí Que você tá financiando o crime, certo, mano? Que você tá financiando aí O assalto a banco Que ainda vai fazer, irmão Tá maluco, fi? Ninguém vai acreditar nisso, não, fi Tô financiando crime nenhum, não, fi Ninguém vai acreditar nessas ideias, meu parceiro Aí, magrelo Tá querendo crescer pra cima de nós Você tem certeza que ninguém vai acreditar nisso? Esse maluco é corajoso, hein É, tô te falando Ninguém vai acreditar nisso, não, meu parceiro Ô, magrelo Faz o seguinte Segura ele aí, mano Segura ele aí Segura ele aí, mano Segura Segura ele aí, parça Não vai acreditar? Pois vai sim Você pera aí Pronto Tá aí, ó O bagulho é o seguinte Ou é tua vida ou é a dele, ladrão Qual vai ser, mano? Não, fi Eu já falei com vocês Que eu não vou matar ninguém, não, meu parceiro Tá maluco? Vai matar sim Eu já falei Ou é a sua vida ou é a dele Tá marrentinho, mole Vou matar ninguém, não, meu parceiro Já deve ser já Ai, quer saber, magrelo Ele já me tirou do sério já, mano Já me tirou do sério No três Pode matar ele, certo, mano? Um Não, não, calma que eu sei Não, não, calma aí Pera aí Dois Não, não, não Calma, calma, calma Três Vai morrer Pronto Solta essa arma aí Tá gravado Tá gravado Comédia Tá achando que Agora todo mundo aí, mano Vai acreditar quando a gente falar Que tu tá financiando Aí o assalto a banco Certo, mano? Fica pianinho E levanta a mão Bora, magrelo Mira nele aí, mano Que a gente vai catar essa grana aí E colocar lá no carro dele Eu vi que ele tem uma caminhonete Ainda vai colocar nos dois carros E vamos levar Vacilão Já começa juntando essa grana aí, mano Vai, moleque Você ouviu Vamos, vamos Juntando tudo essa grana Vai, 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 vai Vamos dar uma mole E aí, cabelo Deu certo? Deu certo? Pronto, mano Pronto Bagulho já tá tudo aqui atrás Já da caminhonete Só que não acabou ainda não, mano Se comédia é, mano Tem que fazer um pedido de desculpa pra nós Vai, puxa esse cerradinho aí Se você ligar pra polícia Tu morre Puxa esse cerradinho aí Vai, fião Lembra que você tá na mira, hein, moleque Lembra que você tá na mira, hein Agora você mete uns stories aí Sem citar o crime Certo? Pedindo desculpa Pelos stories de ontem Ai, magrelo Não deixa sair sua voz não Vai, três, dois, um, começa Vocês tem certeza disso aí, meu parceiro? Três, dois, um, começa, fião Vamos lá, ó Fala, rapaziada É, postei uns stories aí É, peço desculpa pra vocês aí Quem se ofendeu E é isso aí Mais vontade, vai Você tá mentirando, hein Vai É isso aí, rapaziada Ó, peço desculpa, entendeu É, quem se ofendeu aí E é isso aí, rapaziada Peço perdão E tamo junto Fala que vai ajoelhar Se não aceitar o perdão Fala logo E é isso aí, rapaziada Vou me ajoelhar aqui Entendeu? E é isso aí, meu rapaziada Isso mesmo, fião Não, não, meu parceiro Não faz isso não Não, não, meu parceiro Coloca com as ideias Vai pegar nada pra pôr fogo Aqui nessas porcaria aqui, certo? E você vai ficar piando Senta ele aí no chão, hein, magrelo Senta ele aí no chão Ele vai ver, mano Vai ver com quem ele mexeu, parça Bagulho aí, isso Deixa ele aí Deixa ele aí Pega a BM aqui Deixa ele aí, magrelo Pega a BM aí, mano Amarrado, amarrado E você, se chamar a polícia O bagulho, você já tá ligado, né? Tá financiando junto com nós Pegou aí, magrelo? Tá no jeito, mano É, nossa, parça Bora, fião Não, parceiro, faz isso não Faz isso não Caramba, parça Vambora, 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 mano Bagulho aí, já era Bora, magrelo Bora, fião Já era, parça Olha lá Queima Queima Aí, magrelo Tá na escuta, mano? Na escuta, meu parceiro Conseguimos o que nós queria, parça É isso mesmo Pra não chamar atenção, mano Queba pra esquerda aí Que eu vou levar pra direita Beleza, mano? Demorou, cabelo Deixa pra mim Bora, vambora, fião Credo do mundo Essa música descreve muito a minha vida, parça Esse bagulho, foco na missão Cheguei aqui Aí, mano O carrinho já tá no jeito, velho Agora é isso, mano Tenho 15 minutos pra descarregar toda essa grana aqui Colocar naquele carro Botar fogo nessa bagaça Em marcha, mano Marcha no progresso, parça Olha o tanto de... Parado, humilhante Parado Aí, bandido A partir desse momento Você está preso Levanta a mão pra cima Vem até nós Vamos cooperar Que a casa caiu Como é que é, mano? Quem foi que me caguetou? Todos no reino saberão meu nome De cima do palco emano energia Enquanto minha voz flui sob o microfone Meu império eu construí Ninguém pode me parar